Esse é o Acápsio, e nós vamos falar agora sobre a lambança, lambança com L maiúsculo, que o governo Lula está fazendo no mercado de carros por conta da ideia deles de carro popular. O Lula queria ajudar a indústria automobilística, as montadoras, porque ele tem um apreço muito especial, o pessoal do ABC, os operários lá. O mercado de carros no Brasil está desaparecendo, as pessoas não querem comprar mais carro, o carro está muito caro, aí ele resolveu fazer o tal do carro popular. Só que aí ele fez uma lambança, mas uma lambança tão grande, que parece que agora prejudicou a indústria toda, e pior, ele desistiu da ideia. Aparentemente é o que dá para entender. Vamos entender o que está acontecendo aqui? Essa notícia foi sugerida por Zé Ninguém, feudalista monarquista, servidor público libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Lula resolveu criar o programa do carro popular. Aí chegou a detalhar o programa, que ia ter uma redução de impostos entre 1,5% até 10%, dependendo do valor do carro. Quanto mais baixo o valor do carro, maior seria o desconto. Então os carros na faixa dos 68, 70 mil reais, que é o carro mais barato que tem hoje, cairia para mais ou menos 60 mil reais ali, coisa e tal. E isso reduziria o carro até 120 mil reais. Só que aí 120 mil reais cairia só um pouquinho o preço, né? Enfim, eu falei que era uma ideia idiota. Isso porque é uma coisa extremamente elitista você comprar carro hoje em dia. Então, assim, pobre compra carro? Até compra, mas não é fácil desse jeito, não. Um carro de 70 mil reais não é um carro para pobre, né? Até carro zero quilômetro não é carro de pobre mais, né? Enfim, ficou extremamente incoerente o radar de aumentar imposto nas comprinhas da Shen, que aquilo sim é coisa de pobre. Comprar coisa de 50 dólares, que vai até 200 reais, 250 reais. Isso, essas comprinhas sim, era coisa de pobre. Aí taxar isso tudo, e aí ir lá no carro e diminuir o imposto de carro. Pô, muito pior, muito mais exclusivo, muito mais elitista, né? Mas, enfim, quem sou eu para reclamar de diminuição de imposto? É o que eu falei, não. Acho ótimo, diminuir o imposto, excelente, lindo de morrer. Quero que vá para frente, né? Acho incoerente, acho que não faz muito sentido, mas... Isso aí é problema deles, não é problema meu, né? Enfim, no final das contas, falaram que iam fazer o carro popular. Só que falaram, e não fizeram. E aí, qual que é a merda de você falar que vai fazer um programa de carro popular e não implementar esse programa? O que acontece é o seguinte, imagina que você é uma pessoa que está querendo comprar um carro, está querendo trocar de carro agora. Você vai olhar e vai falar, ah, olha só, eu fiquei sabendo que o Lula vai lançar um programa de carro popular, eu vou esperar esse programa para comprar o meu carro, né? Não vou comprar agora. Por que eu vou comprar agora que o preço está alto, se eu sei que mês que vem ou em algum momento dos próximos meses o Lula vai baixar o preço do carro, vai diminuir o imposto e eu vou comprar carro mais barato, né? Evidentemente, 100% das pessoas que estão pensando em comprar carro ou trocar de carro nesse momento pensaram isso. Resultado, um monte de gente desistiu de comprar carro nesse momento. As quedas, o maio foi o pior mês de venda de carros desde 2016. Houve uma queda de 10% na média das vendas diárias em relação a abril e até, inclusive, com 4 dias úteis a mais. Então, na verdade, maior do que isso. Porque, né, foi um mês muito maior em termos de dias úteis e teve menos vendas porque as pessoas estão esperando. É lógico, pô. Você falou que vai baratear mais pra frente, eu vou esperar, né? Pra comprar mais barato, né? Ou seja, a inércia do governo travou o mercado automotivo no mês de maio. O Lula queria ajudar a indústria automotiva, queria ajudar as montadoras. Ó, fizeram o L, né? Então, ou seja, ficaram com um monte de carro parado porque ninguém vai comprar esses carros com valor mais caro sabendo que vai ter um desconto em algum momento aí do futuro, né? Chegou a GM a parar a produção lá em São José dos Campos. Não só ela, outras também já estão com... Tem um monte de montadora que tá com fábrica parada por aí porque a demanda por carro aqui no Brasil tá caindo. A verdade é essa. O que eu vejo muito é que, até pela questão da dificuldade de você ter carteira de motorista aqui no Brasil, eles criaram tanta regra em cima de carteira de motorista. Ficou tão caro você tirar carteira de motorista que a juventude hoje em dia simplesmente não tá tirando mais carteira de motorista. E daí, ou seja, a pessoa que não tem carteira, ela vai comprar um carro pra quê? Não vai poder usar o carro? Ou seja, esse tipo de coisa tá impactando também nesse mercado, né? As pessoas estão comprando menos carro no Brasil. Enfim, era pra ser uma coisa boa do ponto de vista ambientalista e coisa e tal, mas num país pobre como o nosso, isso é uma coisa ruim. Muita gente ainda precisaria de carro e só não tem carro porque não consegue comprar mesmo, né? Sem contar o preço absurdo dos carros, quer dizer, na verdade você não compra carro no Brasil, você compra imposto. Você compra um imposto e ganha de brinde um negócio lá com quatro rodas, porque, cara, é 80%, 90% do valor do carro é imposto. Sim, é isso tudo. Não é os 50% que eles colocam. Os 50% é só o imposto direto, que é IPI, CMS, isso daí. Se você botar o imposto indireto, ah, gasto com CLT, com pessoal, o imposto que a empresa pagou na conta de luz, o imposto que a empresa pagou pra comprar o material pra construir o carro, se você botar todos esses impostos nessa história toda aí, dá quase 90% do preço do carro é imposto no Brasil. Não é à toa que lá nos Estados Unidos é muito mais barato o carro lá, né? Essas carroças que a gente tem aqui lá nos Estados Unidos quase dão de graça pra você, porque realmente não tem esses impostos todos que tem aqui. Enfim, ou seja, o Lula querendo ajudar, é o que eu falo, nem sei se estava querendo ajudar, né? Está querendo a maracutaia dele lá. Querendo fazer merda, fez uma merda ainda maior do que ele queria fazer no final das contas, mas o pior não é isso não. Aqui, ainda vem aqui, ó. Vou antecipar a volta da cobrança do imposto do diesel pra compensar o desconto pro carro popular, viu? O Lula falou. Não, vamos ter que aumentar o imposto do diesel porque o programa do carro popular, né, que a gente vai baratear o preço do carro, então a gente vai... Eu não sei o que uma coisa tem a ver com a outra, porque até onde eu sei, infelizmente, no Brasil, não temos carros populares movidos a diesel, né? Então, o que ele está dizendo aqui é que o pessoal que usa diesel, que é os caminhoneiros, o pessoal que usa carros maiores, né, picapes e coisa e tal, vai ter que bancar o valor do carro popular, né? Eu não sei, porque geralmente esses veículos a diesel são usados pra trabalho, né, mais do que pra lazer. Enfim, né, mas é o que o Lula disse. Vai aumentar o preço do diesel porque vai antecipar a cobrança de imposto sobre o diesel pra compensar o desconto no carro popular, né? E aí, lindo, porra, é isso daí, né, é o que eu falo pra vocês. Governo não dá nada, meu amigo. Governo tira de um lado e te dá do outro. Essa ilusão de que o governo dá alguma coisa pra alguém, eu não sei onde é que o pessoal tirou isso. Eles ferram você dez vezes pra te dar uma vez de bondade no final das contas, né? O pessoal pobre fica todo feliz que ganha o Bolsa Família, mal percebe o que eles gastam, o que eles pagam de imposto no resto das coisas, dá muito mais do que o que eles recebem do Bolsa Família no final das contas, né? Se tirasse o governo da equação, se não tivesse nada, o pobre estaria muito melhor no final das contas, né? Mas aí, como se não bastasse essa lambança toda, atrapalhou o mercado de automóveis no Brasil, atrapalhou as montadoras todas, aumentou o preço do diesel, ainda vem o Haddad hoje e me fala que, ah, não, o programa pra baratear carros será mais voltado para transporte coletivo e de cargas? Peraí, então vai ser o quê? Vai ser o ônibus popular, é isso? Vai ser o caminhão popular? Porque não é carro popular, carro você não usa para transporte de carga e transporte coletivo, né? Então que diabo de plano é esse de carro popular que se aplica a ônibus e a caminhão? Ou seja, o que estão fazendo aqui? Eles estão fazendo uma lambança completa nesse troço todo, fizeram uma lambança no mercado automotivo, não resolveu o problema de ninguém, vão foder todo mundo, incluíram um monte de incerteza no mercado, agora, falaram isso daqui, vão parar de comprar caminhão também, né? Porque quem é que vai comprar caminhão sabendo que vai baratear ou pode baratear o caminhão mais adiante, né? Ou seja, cada vez que esse governo abre a boca, é pra falar merda, é impressionante, cara. Ficassem com a boca calada, seria muito melhor. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.